Sou da cidade das três palmeiras, cachoeiras, elusentes, recanto melhor que há De Rosalita e Maria dos Reis, Caço, Reis e Braz, Souza, meu amor, e tu verá O terno de Reis da Lagoa Santa, as quadrilhas juninas e até candomblé elétrico tem O banho de mar no prato e giro, o mirante de Santo André e Barra do Serinha, hein? Bumba, meu boi, em Rio do Campo e Pedreiras, onde também tem a burrinha do ouro Quadrilha, mão na jaca e o desfile cívico é mais um tesouro Tem Romaria de boa viagem e a festa de Santo André Tem gosto de moqueca de banana e o melhor, a carajé Terra da Cachoeira, da pancada grande, não importa onde eu vá Outra pancada grande no meu peito diz, meu amor, e tu verá Terra da Cachoeira, da pancada grande, não importa onde eu vá Outra pancada grande no meu peito diz, meu amor, e tu verá O samba de roda, raízes afro, a quadrilha do ridículo, a festa de Emanjá Terra dos mestres, Maurílio dos santos e Cristóvão de Jesus, a minha em Tuberá O samba de roda e marinheiro, das comunidades quilombolas, de Lagoa Santa Inglaseira A igreja de Santo André e uma gente de fé e muito hospitaleira A cascata, Castro Alves, a ponte e o mirante do Saísim Casarão colonial de João de Gilberto, a beleza mora ali Na agricultura, a pesca e a linda festa de São João No dia 14 de agosto, a festa de Emancipação Terra da Cachoeira, da pancada grande, não importa onde eu vá Outra pancada grande no meu peito diz, meu amor, e tu verá Terra da Cachoeira, da pancada grande, não importa onde eu vá Outra pancada grande no meu peito diz, meu amor, e tu verá E tu verá Terra da Cachoeira, da pancada grande no meu peito diz, meu amor, e tu verá Terra da Cachoeira, da pancada grande, não importa onde eu vá